Os professores da Educação Básica da Urierechim organizaram no último sábado uma gincana recreativa em homenagem ao Dia dos Pais. No evento, pais e estudantes participaram de jogos e brincadeiras. Teve competições e prêmios para os vencedores. O objetivo da escola é fortalecer a integração entre família e colégio através do esporte.